O que acontece se você mijar sem fralda dentro do traje perigoso? Não, não é perigoso, mas vai ficar desconfortável, o negócio vai espalhar ali para você, você vai estar sentado, sei lá, vai ficar uma situação meio desagradável, então está aí a explicação disso. Esse traje aqui, é o traje que a gente usa, como eu falei, ele é pressurizável, a gente usa para subida, para descida, para os momentos mais críticos do voo, e eu também sou qualificado em atividade extraveicular, aquele outro traje grande, que a gente usa do lado de fora, eu não precisei fazer nenhuma lá, porque não teve nenhuma pane durante o período que eu estava lá na estação, mas eu sou qualificado para fazer manutenção do lado de fora. Minha função a bordo é montar sistemas, desmontar sistemas, fazer manutenção, é tipo um engenheiro de voo, e não teve pane lá de fora, por um lado felizmente, e por outro lado infelizmente, que eu queria ir para lá. É, sair com aquele cabo ligado na nave. Você tem dois Tedras que você vai prendendo na espaçonave, e aquele traje, ele pesa 130 quilos, ou seja, tem 130 quilos de massa, você fala, no espaço você não vai ter o peso, não vai ter, mas você tem a massa ainda, por isso você não pode se movimentar muito rápido, senão você acelera 130 quilos para você frear, não é fácil. E aquilo é uma espaçonave, ele tem, naquela, atrás aqui, naquela mochila que a gente tem atrás ali, você tem lá, dois sistemas elétricos, você tem dois sistemas de comunicação em VHF, sistema de aquecimento, sistema de refrigeração, você vai ver os controles todos aqui, e tal, tal, tem as ferramentas que você prende na frente, um traje daquele custa mais ou menos 12 milhões de dólares. 12 milhões? É. Meu, o Paquito não ganha isso num ano aqui, não é? Não ganha nem 120 reais. Mas tem aquelas coisas que a gente vê em filme de soltar arzinho e tal para estabilizar? Aquilo lá é o Safer. Safer, dependendo da missão que você pode fazer, você pode usar o Safer, mas no filme eles romantizaram bastante, não é? Ah, é? É, o Safer, ele dura 12 segundos de propulsão, só 12 segundos. É uma propulsão com nitrogênio e você encaixa ele no traje, por fora, você prende antes no traje, depois senta no traje, entra no traje. Ele tem, do lado de cá, um tipo de uma presilha que você solta e você consegue controlar a propulsão, não é? Então, eu fiz muito teste daquele em realidade virtual. Então, você está na realidade virtual usando um traje, numa sala, com aquilo, com as luvas, com capacete e tudo, e assistindo como se estivesse lá de fora. Aí, de repente, os caras simulam um problema que você desconectou e houve uma explosão na estação, te jogou para longe e você vai girando, você vê aquele negócio tudo girando. Aí, você tem que puxar o controle, estabilizar ele primeiro, apontar para a estação e voar para ela. Porque solta um gás para trás e vai para frente, não é? É, ele tem vários pequenos, vamos chamar assim, pequenos foguetinhos, não é bem foguete, mas pequenos propulsores com nitrogênio nos diversos eixos, para lá, para cá. Então, de acordo com, se você fizer isso aqui, por exemplo, você vai girar assim, não é? Sim. E assim por diante, vai girar desse jeito. E assim tem os, o sistema controla isso. Na verdade, você controla com joystick para onde você quer ir ou girar. E é, você só tem 12 segundos, então você tem um tiro, basicamente, para você chegar na estação. Você gasta um tanto para estabilizar e um tanto para chegar. Se errar, são 8 horas de boa visibilidade da Terra e acabou. E vai se perder no espaço, né? É, ele morre, certo? Não tem mais energia, não tem mais oxigênio. Não tem mais gravidade, você viu, né? É, então, ali no gravidade, o cara fica lá voando para o lado e tal, tal, tal. Aquilo é... Sem dizer que também tem outra parte que é interessante, que a dinâmica do voo no espaço, você está a 28 mil quilômetros por hora, né? Tem que lembrar que a estação está acertada nessa mesma velocidade. Então, mas, ó, você está com ela nessa velocidade. Quando você sai, você continua acompanhando a velocidade da nave? Mesmo fora dela? Mesmo fora. Você continua acompanhado da mesma forma. Mas se você se afastar dela? Aí vem a coisa, se você propulsionar com pequena variação de ângulo... Sei. Como você está a 28 mil quilômetros por hora, são dois vetores enormes, né? Então, rapidamente, você vai afastar dela. Afasta muito rápido. Afasta rápido. Nossa, que assustador. Então, você tem que tomar um cuidado enorme. O que você faz? Tem que pensar tudo antes, né? Então, é muito... E tem, vamos dizer assim, o espaço, ele é muito crítico, né? Qualquer coisinha pode ocasionar ali a sua morte ou a morte dos outros. O que você faz? Transcrição e Legendas Pedro Negri